Aventura no coração! Com Jesus ninguém perde a emoção! Top 5! Que jogo de videogame? Começa no UDOTECATO SIC. A gente decide. As nossas escolhas do primeiro melhor para o pior. Sendo que do 4 para o 5 vira um caos. O SIC é uma porcaria. E quem decide é o conselho mundial de videogame que somos nós dois. Hoje o tema é aventura. Eu gosto desses, viu? Aventura. Qual que é? Me fala o que significa aventura para você. Para mim, aventura é o seguinte. É muito difícil jogar um jogo aventura, porque para mim tudo é uma aventura. A vida é uma aventura. Você ir num bairro... A bruna te mandou um beijo. Você pode sair de casa e ficar alcoolizado. E voltar e ficar no meio da rua. Uma moita no meio da rua. Para mim isso é uma aventura. É, chama Super Mario bêbado. Super Mario bêbado. Você pode sair com seus amigos. Levar um murro no meio da polpa no meio da rua. Isso para mim foi uma aventura. A gente jogou do jeito que a gente achou melhor. Certo. O número 1. Topper. Topper. Topper? Número 1. Topper? Número 1. Topper? Número 1. Topper? Número 1. Topper? É o Topper. Que eu acho que era um jogo que era realmente uma aventura muito louca. Me fala. Que começou nos computadores. Príncipe of Persia. Você botou Príncipe of Persia como primeiro? Porque era um jogo, não era só você matar a pessoa. Você andava, você se movimentava subindo um negocinho. Aí tinha um espinho. Do PC, eu vi recentemente do PC. Era muito bem feito não, Rodrigo? Ele evoluiu. Teve umas versões legais, versões mais novas. Mas pra mim ele simbolizava a aventura no coração da Pérsia. Que fica perto ali. Ali perto do... São As Unidas, né? Não, então o Baté, então o Baté. Então o Príncipe of Persia foi uma revolução no sentido de aventura na minha cabeça. Não, e é tanto que a gente tá falando que é o primeiro. Vale mesmo a pena que até hoje existe o Príncipe of Persia. Príncipe of Persia. Príncipe of Persia. Tudo bem. O Príncipe of Persia é uma aventura que mudou a maneira de pensar sobre os jogos. Se você acha que a nossa opinião não vale nada, marque aqui no comentário, meu irmão. Não vai dar! Os números do... Do? A minha é uma aventura que envolveu... Pessoal. Peitos. Que é Lara Croft. Que produziu uma garota aventureira. A Indiana Jones de silicone. Ela tinha umas duas bolas gigantes. Ela devia ter dificuldade pra se aventurar. Tem muitos jogos de Lara Croft. Os de hoje em dia são muito legais, os novos. Eu gosto muito. Então ela é um personagem aventureira e representa a aventura. Por isso que era o nosso número do. Você sabe que os jogos foram bons quando saiu até filme, que também saiu o Tommy Reader. Saiu o Tommy Reader, o filme que saiu. O Reader? Saiu o Tommy Reader. Do you think I'm dressed like this for fun? Outro jogo agora da era moderna... Mas é o número... É o número 3. Aham. Assassino Cléber. Aham. Assassino Cléber, por que ele revolucionou pra mim? Quando eu vim aqui na primeira vez, eu falei... Ele nada mais nada menos é que um Príncipe da Pérsia da nova geração. Mas era mundo aberto, o Príncipe da Pérsia já era mundo aberto. Era mundo aberto, de lado. Então, o Assassino Cléber é tipo o Príncipe da Pérsia da tecnologia modernizada. Mundo aberto, você andava... Aquele gráfico impressionante, cada vez impressionou mais e virou 349 jogos. Eu gosto de todos, cada vez maior, mapas maiores, mapas maiores... Fala. Também tem um filme. Que filme? O Príncipe da Pérsia. Tô falando do Assassino Cléber. Tô falando... Como a molecada de hoje não sabe nada do passado... Mas agora... Número 4... Número 4 é um jogo extremamente atual. Chama Ghost of Tsushima. Nossa. Que nada mais é que um Assassino Cléber de Samurai. Mas por que eu achei tão importante para essa final de geração... Para a geração, para a próxima geração. Um dos últimos lançamentos da geração atual. Certo. Porque ele impressiona demais. Parece uma pintura. A planta balança. Tudo é muito lindo. Parece que você está jogando um filme. É impressionante. Garanta que tem Playstation. Pode comprar. E compra no meu patrocinador. Que eu já... Embaço uma grana. Malandro é o cara que sabe das coisas. O número 5 é o jogo lixo. Teve um jogo de Mega Drive. Que se titulava... Seria uma grande aventura espacial. Toijan e Ir. Nossa. Dois alienígenas num mundo maluque. E que você não entendia nada. Tipo um ET do mundo moderno. Então para quê? Para ir disputar. E ver quem vai tomar o Café Gostou. Jogaremos Toijan e Ir. Os dois ao mesmo tempo. Você nem falou sobre o jogo. Acheu só isso. Eu já falei que jogo é confuso. Não dá para entender nada. Para ser confuso é bom para disputar. Tá. Então o programa é nosso. Quem decidiu sou eu. O programa é nosso. Mas quem decidiu sou eu. Entendeu? Para não jogar de dois. Quem fizer coisas mais importantes. Só sobreviver mais tempo. Ou conseguir fazer algo importante no jogo. Que não faz sentido. Não toma Café Gostou. Está saindo um pouco do Café Gostou já. Não, não está. Porque você está gravando o fim de férias de coto. Você entrava em vários dias. Você aceitou as regras ou não? Quais são? Sério? Café Gostou. Sabia que tinha a versão brasileira desse jogo? Antônio. Eu sou vermelho. Quem te der mais coisas a gente vai ver. Você está explorando o mapa. O mapa aumentou. Vai. Esses bichos não fazem nada. Ele só anda. Não tem nenhum botão. Ele só anda. Olha esse aqui. Anda. Pega aí a máquina fotografica. Entra aí. Eu vou junto. Tá voando o elevador. Vai para o outro mundo. Tem uma dica. Tem um pedaço da nave aqui. Tá. Fala com o ET. P voulez me encontrar o pedaço da nave ganha um pouco. Fala com o ET. Fala! Não vou falar o que é! Não, pode apertar o botão! Quem achou o pedaço da nave ganha. Tá bom, tá bom. Quem achou o pedaço da nave ganha, vai! Quem achou o pedaço da nave ganha, vai! Ahn! Não é que eu bato no ET. O que é melhor que é ele照itado da nave ganha. É isso? É, é. Sai, sai, sai. Sai da frente! Sathanãããããããããã! O peixe? Peguei o peixe! Ai ek o Dringo! Peguei 3 Itens. Estou no peixe! Você tomou alguma coisa, você tem pra... Tá apanhando o cabelo, tá apanhando! Perdeu, morreu! Tá apanhando! Quem disse que eu morri, ele dividiu a tela, ele dividiu a tela! Quem encontrar o pedaço da nave, ganha! Quem encontrar o pedaço da nave... Ô, vai, vai! Olha quem encontrou aqui! Isso aí é uma mulher da nave! Encontrou o pedaço da nave, o Rodrigo! Isso aí é uma mulher da nave! Recebe o que tenho eu para derrubar a copa da epeteca! Ó a nave voando, ó a nave da alegria! Sabe qual nave vai voar agora? A nave do café... Porra, diretor, você vai tomar essa... É a... do quê, cara? Você vai tomar isso aqui. Café gostou? 2.0! Ó a nojeira que tá esse copo! Bota café aqui. Bota assado. Aí você faz o quê? Dá aquela tchuk, 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 tchuk... E você pega o wasabi. Você tá pondo muito, cara! Mano, você vai tomar esse negócio inteiro quando for a minha vez. Tá bom. Tchuk, 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 tchuk... Ah, mano, que nojo! Mostra a pasta, abre a boca e mostra. Isso, beleza. Mano, perto tá eu. Tem mais café pra tirar o gosto. Não pode cuspir, não, é o SBT. É o SBT, não! Uma ova depois... Malandro, esse foi bosta, hein? Gostou? Eu tenho que tomar o café gostou pra ficar menos pior do que o outro. Pra ter ideia de como tá ruim. Ah, Dudu, mas eu quero morrer! Ah, o café gostou? Que temporada, hein? Não pode cuspir, hein? Gostou vamos cuspir, Fogamente Cucur, Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma